O Ubuntu 1804 foi lançado no final do mês de abril, e através desse vídeo vamos ver o que há de novo nessa LTS. Para quem não está familiarizado com o termo LTS, significa um longo suporte, de Long Term Support, o que quer dizer um suporte longo de atualizações, sendo um total de 5 anos para versões que saem de 2 em 2 anos, sempre no mês de abril, por isso o 04. Dentre as novidades que podemos destacar, posso falar do Nautilus, que possui um visual bem mais atrativo, vindo na versão anterior 3.26, para manter o suporte à área de trabalho, que foi retirado do Gnome a partir da versão 3.28. Como se já não bastasse, a comunidade do Ubuntu fez um excelente trabalho, fazendo algumas modificações no Dash2Dock, nessa extensão da barra lateral, eu consegui deixar a interface Gnome Shell, bem idêntica ao Unity, mas ela não foi adotada por padrão ainda, devido a alguns bugs com questão de desempenho, e uma LTS não pode ter um sistema instável, porém até o momento eu não notei nenhum bug nos testes que eu fiz, mas se você quiser instalar esse tema da comunidade, segue o link aqui na descrição desse vídeo. Na central de aplicativos temos muitos programas empacotados em formato Snap, tanto de código fechado como aberto. Esse formato, junto com o Flatpak e o App Image, vem para unificar, ou pelo menos tentar unificar, a maneira de instalação de programas no Linux. A opção LivePatch é um recurso avançado opcional, se tratando de uma função com algumas finalidades comerciais, como a SUS e a Red Hat costumam oferecer, permitindo que correções sejam aplicadas diretamente ao Kernel, sem a necessidade de reiniciar a máquina, muito útil para os servidores, por exemplo. Fora isso, também temos a opção Minimal do Ubuntu no momento da instalação, para que você tenha uma redução dos pacotes de instalação. Até o momento que eu terminei de editar esse vídeo, os sabores oficiais do Ubuntu, que são as versões do Ubuntu com outras interfaces, são o Kaubuntu, que é o Ubuntu com KDE, o Lubuntu, que é o Ubuntu com LXDE, o Ubuntu Budgie, que é o Ubuntu com interface Budgie, a interface principal dos solos OS, o Ubuntu Killing, que é o Ubuntu voltado para o público chinês, o Ubuntu MAT, com MAT Desktop, o Ubuntu Studio, que é uma versão voltada para designs e produtores de conteúdos, e o Shubuntu, que é o Ubuntu com interface XFCE. Até o momento ainda não saiu uma versão oficial do Ubuntu com Unity, nem do Ubuntu com interface JIP, mas é possível instalar essas interfaces no Ubuntu. E agora na parte final do vídeo, segue aqui o Ubuntu com Unity. Bom pessoal, esse aqui foi um vídeo bem simples, bem prático, falando de algumas coisas que chegaram no Ubuntu 1804 LTS. Abordei algumas coisas a mais na versão beta, e esse vídeo também segue na parte final desse vídeo. Nós temos aqui no canal também a análise de outras distribuições de Linux, como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Magéia, entre outros. Se você quiser dar uma olhada, acompanhe esses vídeos que vão aparecer agora na parte final desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, e até a próxima!